Edson, nós estamos aqui nessa passagem que vai ser feita a reforma e você estava destacando para a gente aqui duas situações. A primeira é essa que nós estamos justo numa mancha que pode ter sido morte súbita, possivelmente foi morte súbita, e tem muita tiririca. E depois vamos comentar a respeito de quando nós temos lá aquela característica no capim. Então, esse tiririca, ele quando a área já começa a entrar em degradação, ele é o primeiro sinal que o pecuarista pode observar. Existe o braquearão na área, formada, mas se ele olhar dentro de cada toceira de braquearão, entre uma toceira e outra, o tiririca está ali. Essa situação aqui é já onde a morte súbita eliminou o braquearão e aí ele estabeleceu sozinho. Mas se você vem para cá, onde o braquearão está formado, você observa que ele está praticamente tomado o solo. Você vai abrindo a toceira de braquearão, você vai vendo ele, olha aqui, ele no meio. Você muda para cá, Piai, olha. Todo esse estalinho fino aqui é o tiririca. Essa situação aqui, olha. Então, qual é a dificuldade do ferro de peixe? O pecuarista vê o pasto, ele vai e aplica o ferro de peixe e não elimina esse tiririca. O que vai acontecer? Ele vai absorver a grande parte do ferro de peixe porque ele está instalado no solo. Então, ele tem 60% de raiz em cada metro quadrado dele e o braquearão com 40%. Aí o pecuarista vê que o resultado não foi uniforme do ferro de peixe. Então, é necessário que quando vai fazer a aplicação do ferro de peixe, entra com herbicida para eliminar esse tiririca. Aí ele vai ter dois resultados satisfatórios. Qual? O ferro de peixe vai resolver o problema do capim e o braquearão vai conseguir pegar essa matéria orgânica morta do residual que sobrou do tiririca, onde ele vai conseguir transformar num húmus para o próprio capim, porque as raízes já estão instaladas no solo junto. O braquearão só vai absorver o resultado. Então, vamos só aqui, Edson, só para entender. Assim, já focar. Vamos escolher uma moita aqui. Então, identifiquei o passo, está bom. Não tem morte súbita, vou entrar com 20 litros de ferro de peixe, achando que eu vou conseguir resolver o problema. Em partes. E aí, se eu não entrar com herbicida, porque olha lá, vamos pegar essa mancha aqui, pode ser? Como o tiririca é folha estreita, o pecuarista pensa que é... Folha larga. Ah, ele é folha estreita? Ele é folha estreita, mas ele é da família do folha larga. Exato. O pecuarista acha que é só capim. Olha aqui, um braquearão bom. Está bonito. Legal. Olha como é que está o braquearão aqui. Bom. Só que olha embaixo, na raiz, o resultado. Quem está dominando aqui? Você está achando que só tem esse pezinho? Olha aqui nessa moita aqui. Não dá 15 centímetros. Outra moita de tiririca. Então, na verdade, o pecuarista tem mais tiririca no solo do que propriamente o braquearão. Aí, se ele entrar apenas com o ferro de peixe, mesmo com 20 litros, quem vai se aproveitar dessa história, mais do que o capim, é a própria tiririca. Porque ele tem mais de 60, 70% de solo tomado pelas barbas da raiz do tiririca. Solução, então. Eu entro com um produto com alai. Qual seria a solução, então? Eu vou entrar com 20 litros de ferro de peixe. Correto. Mais... Mais 3 litros. Pelo menos 3 litros de um piclorã. Certo. E também o alai. Aí sim, aí o pecuarista vai ter um resultado show de bola. 100%. Aí ele consegue ter um braquearão uniforme na área. Então, o nosso representante tem que tomar essa cautela quando for jogar a dose, observar se existe essa característica na pastagem. A pastagem tem uma pastagem de boa. Tem que fazer uma leitura. Tem que fazer uma leitura da área para indicar o tratamento. Tem que ter. É porque, aparentemente, aqui não tem folha larga. Se você for observar, dá para andar aqui de novo, Piaia. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se nós somos... Você olha, ó. Tem uma moita boa de capim aqui, olha. E, realmente, quando você abre, olha só, ó. Está ele aqui presente. Está ele aqui presente, ó. Aqui no teu calcanhar também, ó. É. Aqui, Piaia. Mais 3 toceiras. Então, levanta a câmera aí que eu te mostro um negócio. Vai afastando e vou te mostrando. Olha aí como é que está. E é uma pastagem que o pecuarista imagina que o braquearão está perfeito. Só que tem que esclarecer isso para ele. Mostrar que, realmente, o chão está tomado. Só vai voltando para você ver. Todo lugar que você abre a toceira de capim, você vê ele instalado. Então, esse aqui, chega a acontecer, é um sintoma muito grave de degradação. Ainda não é a morte súbita, mas está encaminhando para isso. Um passo. É um passo. Então, daqui a um ano, essa região aqui, a morte súbita já começou a dominar essa área. Que é igual essa aqui que você está vendo para cá. Aqui, a morte súbita já tomou conta. Olha aí para você ver. E ele está aqui ainda. Agora, começa a fazer esse escorredor, essas manchas. Esse aí já é o estágio final de degradação. E aí, a morte súbita já terminou. Olha aí. E aí, a vida.